Salve, salve, eu sou Ednilson Lourenço de Moraes, da Turismo São Jerônimo, trabalhando também como guia turístico, também trabalhando nas questões humanas e culturais. E hoje nós estamos aqui no dia 31 de janeiro de 2014, direto da Câmara Municipal, e nós estamos aqui para conversar, para dialogar, para pensar, para amar, por que não? Não é? Temos que aprender a se amar, não é? Só amor para resolver todos os problemas da alma, não é? É algo reflexivo assim, não é? Nada é impositivo. Então, assim, nós estamos na Câmara Municipal e aí está sendo discutido assim, a PL 6840 barra 13, não é? Nós estamos assim com a professora Cristiane Gandolfi, que é a professora titular da Universidade Metodista. Eu não sei muita coisa assim, não é? A gente vai aprendendo, não é? Então, a gente vai pedindo a licença assim, vai agradecendo a concessão assim da conversa, desse diálogo. Então, ela vai falar um pouquinho para a gente assim, sobre essas questões. Então, com licença assim, por favor, obrigado assim, viu? Obrigada, Edmilson. Então, eu sou a professora Cristiane Gandolfi, eu trabalho numa instituição confessional, não é? Eu sou uma professora, tenho mestrado em educação, estou na área da sociologia. Nós não somos uma professora titular, porque eu não sou de universidade pública, não é? Só uma dica. Mas por que a gente se encontrou aqui, Edmilson? Perfeito. Desde o ano passado, desde 2014, nós estamos preocupados com os caminhos das ciências humanas na educação. No ensino superior, muitas faculdades têm menosprezado sociologia, filosofia. Nós estamos vindo à volta de um tecnicismo. Nós sabemos de universidades que tiraram aula de sociologia e filosofia e colocaram marketing espanhol, por exemplo. O curso de educação à distância, não é isso? Isso, os cursos de ensino à distância têm lá seu valor como modalidade à distância. O grande problema é nos cursos presenciais, quais são as disciplinas que vão para a distância? Porque o curso presencial pode ter 20% da sua carga horária à distância. A gente chama aulas de semipresenciais ou mesmo aulas à distância. As aulas de humanidades é que têm ido. Ah, isso é oratória. Isso é só falar. Não tem sentido você dar aula de sociologia, filosofia, dentro de um curso, de uma formação profissional, sem debate. Sem contato com o humano. Sem contato. Sem esse sentimento humano. E o olho a olho sempre é algo necessário. Essa sensibilidade, não é isso? Com licença. Eu não sei se vocês assistiram a matéria do Fantástico sobre a máfia das próteses. E lá você tinha a pessoa que foi pega pelo jornalista da Globo. Era um jornalista, era um vendedor que dizia para o jornalista, olha, venda é venda, ética é ética. A gente pensa, que formação foi desse vendedor? Que entra na corrupção, que faz as máfias das próteses lá para tirar o dinheiro público. A gente entende que quanto mais ciências humanas houver, mais consciência terá. Certo. Nós vamos conseguir, sabe, espraiar. Nós vamos conseguir alastrar esse pensamento, difundir o pensamento de que o mercado está aí, as pessoas consomem, vendem. Mas existe algo que é o bem comum. Que é a raiz, a raiz de tudo é humana, não é? Por isso ciências humanas, não é? Isso, a raiz de tudo é humana. Mas o humano existe no todo. Sim. O humano existe no mundo. Se foge de gente, fica no paliativo, não é? Se o mundo for desumano, o humano é desumano também. É. Né? Então a gente precisa crescer, é, esse pensamento, esse debate. Se eu vejo um menino fazendo algo de errado, eu tenho que ir lá debater com ele. Por que que você está fazendo isso? Se a gente vê, por exemplo, igual o vendedor lá, quem entrou, deve estar preso hoje. Quebrou a vida por uma bobagem, né? Faltou consciência, faltou os conteúdos, né? A historicidade, a crítica ao mundo, percebem, né? Então, esse é um tema do nosso movimento. Mas hoje, aqui na Câmara, nós estamos discutindo... Você compôs a mesa, não é? A gente teve assim, isso. Foi bem formoso, assim, foi ótimo, né? Excelente a participação, pode falar assim, com licença. Então, né? Então, nós estamos hoje aqui discutindo o projeto de lei 6840, de 2013, que busca reformar o ensino médio. Nós temos muitas críticas a esse projeto de lei. Primeiro, porque nós, sociedade civil, professores, pais, alunos, nós desconhecemos. Nós não sabemos o que será esses módulos. A educação não vai ser mais por disciplina, vai ser por módulos. Então, são várias disciplinas dentro de um módulo sem ser chamadas de disciplinas. Então, lá você tem matemáticas, ciências da natureza, né? Você tem ciências humanas, você tem as linguagens. Como que vai ser estrutura e funcionamento da escola com esses módulos? O profissional de educação vai ser respeitado? Como será o financiamento dessa escola? Nós defendemos uma escola pública e estatal, que tem estabilidade. Sem estabilidade, as coisas ficam muito tumultuadas. Você não cria rotina. Inclusive, assim, nós tivemos, com licença, a gente vai perguntando, tudo na humildade, viu? Por exemplo, assim, nós tivemos aí 600 mil alunos agora que zeraram no Enem. Essa falta de reflexão, de não pensar, de não criar, de possibilitar isso. O que poderia ser dito a respeito disso? Então, e a gente tem que pensar, Edmilson, essa falta de ciência. A escola tem de ensinar. Não há nenhum crime. O professor foi feito para ensinar. Só existe aprendizagem porque existe ensino. Agora, a gente não pode mais falar. Parece que nós estamos cometendo um pecado capital. Falar em ensino é um crime? Não. Eu preciso ter alguém que domine os verbos, que me ensine a conjugação dos verbos, e eu preciso ter alguém que conheça os hemisférios, que conheça os países, que ensine as placas tectônicas. Eu preciso ter alguém que conheça como era o Brasil há 500 anos atrás, como se vivia, que costumes. Eu preciso ter alguém que mostre como a sociedade civil se organiza, qual o papel do indivíduo na formação do pensamento. Aprender com compreensão, não é isso? Sim, exatamente. Agora, existe um profissional que é um professor. É um profissional da educação. E que está sendo muito desvalorizado. Nós estamos aqui no estado de São Paulo com mais de 20 mil trabalhadores perdendo seus empregos. E as escolas vão estar em uma desorganização total. Junto a isso, a gente acabou de ver o governo federal que cortou 7 bilhões de educação, da pátria educadora. Então, a educação é prioridade nesse país? Se é prioridade, os profissionais da educação são prioridade. Precisam ser respeitados. E não tem sido. Então, acho que nós estamos aqui, enquanto sociedade civil, se articulando, se organizando para que a nossa voz repercuta. E a gente é muito grato aqui por esse espaço. Agora, a educação só vai melhorar quando o aluno e a sua família quererem educação como um capital cultural. Certo. Então, a gente agradece, assim, a professora titular da Faculdade Metodista. Professora de Pública, professora, professora, professora Cristiane. Professora Cristiane, olha que coisa bonita essa humildade, essa maneira de saber dialogar e conversar, não é? Então, direto da Câmara Municipal de São Paulo, dia 31 de janeiro de 2015, Turismo São Jerônimo, a gente vai agradecendo, assim, cultura, arte, reflexão, humanidade, guia turístico, Turismo São Jerônimo, o bom da vida é viajar. Fique com a gente. Um abraço.